CAPÍTULO 18 CONSCIÊNCIA, SUBCONSCIÊNCIA, SUPRACONSCIÊNCIA, CLARIVIDÊNCIA Todo estudante gnóstico deve obrigar a mente subconsciente a trabalhar. Na mente subconsciente residem as lembranças de todas as experiências internas. Ao entrar no estado de transição entre a vigília e o sono, devemos dar-lhe ordens ao subconsciente para obrigá-lo a trabalhar. Ordenemos ao subconsciente assim, subconsciente, obedeça-me. Subconsciente, informe-me sobre todas aquelas experiências internas pelas quais vou passar enquanto meu corpo dorme. Os estudantes gnósticos devem repetir estas ordens nos instantes de terem acordado do sono normal. Ordenai a mente subconsciente assim, subconsciente, obedeça-me. Subconsciente, informe-me sobre minhas experiências internas, projete no lago de minha imaginação as recordações de tudo o que vi e escutei durante o sono, quando eu estava fora do corpo físico. Deveis dar ordens imperativas ao subconsciente para obrigá-lo a trabalhar. Órgão que não se usa fica atrofiado. Devemos usar a mente subconsciente. Devemos obrigá-la a trabalhar. Quando não usamos o subconsciente, a memória se atrofia e se danifica o poder grandioso da imaginação criadora. O subconsciente encontra-se relacionado com o cerebelo e o sistema nervoso grande simpático. Consciência Aquilo que chamamos de consciência ordinária de vigília dorme profundamente. A consciência ordinária da vigília se relaciona com os cinco sentidos e o cérebro. A pessoa acredita que tem a consciência desperta e isso é absolutamente falso. A pessoa vive diariamente no sono mais profundo. Supraconsciência A supra-consciência é atributo do íntimo, o espírito. A capacidade da supra-consciência é a intuição. Torna-se necessário obrigar a supra-consciência trabalhar para que a intuição se torne poderosa. Recordemos que órgão que não se usa se atrofia. As pessoas que não trabalham com a supra-consciência têm a intuição atrofiada. A polividência é a clarividência intuitiva, é a omnisciência divina. Este olho encontra-se na glândula pineal. Ali residiu o lótus de mil pétalas. Ali residia a supra-consciência. A glândula pineal encontra-se situada na parte superior do cérebro. Quem quiser desenvolver a supra-consciência deve praticar a meditação interna. Concentrai-vos na mãe divina que reside nas profundezas de vosso ser. Meditai-vos nela. Adormeicei-vos rogando-lhe que ponha em atividade vossa supra-consciência. Meditai-vos diariamente. A meditação é o pão diário do sábio. Com a meditação desenvolvereis a supra-consciência. Memória Necessitais da memória para recordar as experiências internas. Não derrameis o sêmen. Sabei-vos que no sêmen existem milhões de células microscópicas do cérebro. Tu não deves perder essas células. Alimento especial para desenvolver o poder da memória. Prepare vosso café da manhã com frutas ácidas e amêndoas moídas com mel de abelhas. Assim proverás ao cérebro os átomos necessários para a memória. Experiências internas. Enquanto o corpo dorme, o ego vive nos mundos internos e transporta-se a distintos lugares. Nos mundos internos somos testados muitas vezes. Nos templos internos recebemos a iniciação. Faz-se necessário recordar o que fazemos fora do corpo. Com as instruções dadas neste livro, todo ser humano poderá despertar a consciência e recordar suas experiências internas. É doloroso saber que existem muitos iniciados que trabalham nos grandes templos da loja branca enquanto o seu corpo físico dorme, embora eles não lembrem nada, porque sua memória encontra-se atrofiada. Aqui tendeis os exercícios para o desenvolvimento da memória. Praticai intensamente. Obrigai o subconsciente a trabalhar. Despertai a consciência, coloque em atividade a supraconsciência. Clarividência e pseudo-clarividência. Existe a clarividência e a pseudo-clarividência. O estudante gnóstico deve fazer uma clara diferença destas duas formas de percepção ultrassensível. A clarividência fundamenta-se na objetividade, a pseudo-clarividência fundamenta-se na subjetividade. Entenda-se por objetividade a realidade espiritual, o mundo espiritual. Entenda-se por subjetividade o mundo físico, o mundo da ilusão, aquele que não tem realidade. Existe também a região intermediária, o mundo astral, o qual pode ser objetivo ou subjetivo segundo o grau de desenvolvimento espiritual de cada um. Chama-se pseudo-clarividência a percepção imaginária, a fantasia, as alucinações evocadas artificialmente, os sonhos absurdos, as visões astrais que não coincidem com os fatos concretos, a leitura de pensamentos próprios projetados inconscientemente na luz astral, a criação inconsciente de visões astrais logo interpretadas como autênticas realidades, etc. Entra também no terreno da pseudo-clarividência, o misticismo subjetivo, o falso misticismo, os estados pseudo-místicos que não têm nenhuma relação com o sentimento intenso e claro, se não que se aproximam da história e da pseudo-magia, em outras palavras, falsas projeções religiosas projetadas inconscientemente na luz astral e em geral tudo aquilo que na literatura ortodoxa recebe o nome de beleza, sedução. Clarividência objetiva Clarividência objetiva São quatro os estados mentais que conduzem ao neófito até alturas mais inefáveis da clarividência objetiva, primeiro, dormir profundamente. Segundo, dormir com sonhos. Terceiro, estado de vigília. Quarto, turia, o estado da perfeita iluminação. Realmente somente o turia é o autêntico clarividente. É impossível chegar a estas alturas sem ter nascido no mundo causal. Quem deseja alcançar o estado de turia deve estudar a fundo os processos psíquicos semi-inconscientes que constituem-se de fato na origem de muitas formas de auto-engano, autossugestão e hipnose. O gnóstico deve alcançar primeiro a habilidade de interromper o curso de seus pensamentos, a capacidade de não pensar. Somente quem consegue essa capacidade poderá realmente escutar a voz do silêncio. Quando o discípulo gnóstico alcança a capacidade de não pensar, deve então aprender a concentrar o pensamento em uma coisa só. O terceiro passo é a meditação correta. Esta traz à mente os primeiros relâmpagos da nova consciência. O quarto passo é a contemplação, êxtase ou samadhi. Este é o estado de turia, perfeita clarividência. Esclarecimento No movimento gnóstico ainda não temos nenhum turia. Fazemos este esclarecimento. É necessário saber que, com alguma exceção muito rara, somente existem pseudo-clarividentes e místicos subjetivos. Realmente todas as escolas místicas e todos os movimentos espiritualistas estão cheios de pseudo-clarividentes iludidos que causam mais danos que benefícios. Estes são os que se autodenominam mestres. Entre eles abundam as famosas reencarnações. Os João Batista dos quais conhecemos mais de uma dúzia, as Marias Madalenas, etc. Este tipo de pessoas acreditam que a iniciação é como soprar e fazer garrafas, e com base em sua suposta maestria e em suas absurdas visões criadas por sua mentalidade mórbida, profetizão e excomungam os demais de acordo com seu capricho, como querem, caluniando as pessoas e qualificando a outros de magos negros, ou assegurando que certas pessoas estão caídas, etc. O movimento gnóstico deve depurar-se dessa praga má e prejudicial e por isso começamos com a expulsão da Senhora Vigésima. Não estamos dispostos a continuar tolerando mais a morbidez doentia de todos esses pseudo-clarividentes sonhadores e de todos estes místicos subjetivos. Nós propagamos a cultura espiritual e intelectual, a decência, o cavalheirismo, a análise lógica, o sintetismo conceitual, a cultura acadêmica, as matemáticas superiores, a filosofia, a ciência, a arte, a religião, etc. De nenhuma maneira estamos dispostos a continuar aceitando a fofoca dos alucinados nem as loucuras dos sonhadores. Realmente o clarividente subjetivo transfere sua consciência de sonhos ao estado de vigília para ver-nos demais, seus sonhos projetados. Estes últimos modificam-se de acordo com o estado de ânimo do sonhador. No passado pudemos comprovar que, quando algum pseudo-clarividente estava de acordo com todas as nossas ideias e conceitos, nos via como anjos ou deuses e então nos elogiavam e até adoravam. Mas quando mudavam o conceito, quando o pseudo-clarividente se entusiasmava por alguma nova escola, quando lia algum livro que lhe parecia maravilhoso, quando escutava algum palestrante que chegava à cidade, quando resolvia mudar de organização, de escola, então nos acusava de magos negros, nos viam como demônios, etc. Com isto fica demonstrado que estes pseudo-clarividentes são unicamente sonhadores que vêem seus próprios sonhos projetados na luz astral. Aqueles que realmente querem alcançar os cumes inefáveis da verdadeira e legítima clarividência, devem se cuidar muitíssimo do perigo dos auto-enganos e submeter-se à autêntica disciplina esotérica. A realidade O verdadeiro e legítimo clarividente, o que alcançou a supraconsciência, jamais se presume como clarividente, nunca fica dizendo. Quando aconselha, o faz sem dar a entender a outros que se baseia em sua clarividência. Todos os santuário-gnósticos devem se cuidar com aquelas pessoas que se auto-elogiam e que se auto-intitulam clarividentes. Todos os santuário-gnósticos devem desenvolver o máximo de vigilância para proteger-se dos espetaculares pseudo-clarividentes que, de vez em quando, aparecem no cenário para caluniar e desacreditar a outros, assegurando que fulano é feiticeiro, que cicrano é mago negro, que beltrano caiu, etc. É urgente compreender que nenhum turi autêntico tem orgulho. Realmente todos aqueles que dizem, eu sou a reencarnação de Maria Madalena, João Batista, Napoleão, etc. são tolos orgulhosos, pseudo-clarividentes sonhadores, insensatos estúpidos. Nós não somos senão miseráveis partículas de pó, horríveis vermes de lodo, perante a terrível e gloriosa majestade do Pai. Isto que estou dizendo não é questão alegórica, nem simbólica, estou falando literalmente, cruamente, uma terrível realidade. Realmente é o eu quem diz, eu sou o mestre tal, a reencarnação do profeta tal, etc. Certamente o eu animal é Satã. É o eu, ego diabo, que se sente mestre, marratma, hierofante, profeta, etc. Consciência, subconsciência e supraconsciência Consciência, subconsciência e supraconsciência se resumem em uma só coisa, consciência humana. É necessário despertar a consciência. Quem desperta a consciência se torna um supraconsciente, alcança as alturas da supraconsciência, se transforma em um verdadeiro clarividente iluminado, em um turia. É urgente converter o subconsciente em consciente e despertar totalmente a consciência. É necessário que a totalidade da consciência se desperte absolutamente. Só quem tem a totalidade de sua consciência desperta é um clarividente verdadeiro, um iluminado, um turia. As chamadas infraconsciência, inconsciência, subconsciência, etc., são unicamente diferentes formas ou zonas da consciência adormecida. Urge despertar a consciência para ser um iluminado, um clarividente, um supraconsciente. As seis dimensões fundamentais Mais além das três dimensões conhecidas, como comprimento, largura e altura, existe a quarta dimensão, esta é o tempo, e além do tempo temos a quinta dimensão, esta é a eternidade. Mas asseguramos que além da eternidade existe uma sexta dimensão que está mais além da eternidade e do tempo. Nesta sexta dimensão fundamental começa a libertação total. Somente quem desperta em todas as seis dimensões fundamentais do espaço é um verdadeiro clarividente, um turia, um iluminado legítimo. Então, vamos lá. Obrigado.